A gente ouvia muito isso, né? Qual que é a sua profissão? Eu sou atleta. Tá, mas você trabalha do quê? Eu disse, não, eu sou atleta. Então você sobrevive daquilo, como qualquer outra profissão. O esporte, pra mim, foi tudo. Tudo que eu construí até hoje foi através do esporte. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu amo o esporte. Eu sou Luana Machado. Sou ex-atleta da Seleção Brasileira de Atletismo. Hoje sou mamãe e empreendedora também. Mas eu vivi o esporte durante 18 anos da minha vida. Olá, sou Fábio Gomes, ex-atleta olímpico. Fui pra duas Olimpíadas, Pequim e Londres. Sou atleta de Salto com Vara. Campeão Pan-Americano, sete mundiais. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de me movimentar. Na parte corporal, assim, eu sempre fui muito intensa. Eu fui pro esporte de alto rendimento, na verdade, porque eu imaginei que o esporte seria uma porta aberta pra universidade. Eu vi uma propaganda na época, que é a propaganda da jogadora fofão de vôlei. E ela fazia essa propaganda pra uma universidade. Fui, fiz um teste pro vôlei, fiz um teste pro atletismo. Eu passei nos dois. E aí, no dia que eu fui me inscrever, a técnica de atletismo me chamou pra que eu fosse pro atletismo. Então, aí, com 14 anos, eu ingressei no atletismo. Eu tive um professor de educação física que foi excepcional na minha vida. E ele foi o cara que me impulsionou para o esporte. Em 98, ele conheceu uma escolinha, que foi onde eu ingressei no atletismo. Ele pegou eu, mais quatro amigos meus, levou pra essa escola pra fazer o teste. Chegamos lá, fizemos o teste. Todos os quatro passaram nesse teste, né? E desses quatro, o único que ficou no atletismo depois de dois anos foi eu. Eu fui pro esporte de alto rendimento, mas a minha ideia era fazer a universidade. A chave virou, assim, quando eu comecei a me destacar no esporte. E aí, vem as competições, né? Vem estadual e tudo. Então, a gente se sente muito mais motivada, né? Quando você tem as disputas ali, os campeonatos e você se destaca, a se tornar uma atleta profissional. O objetivo de toda criança, quando ele é direcionado a um esporte, ele nunca pensa no profissional, né? Nunca pensei em, ah, vou me tornar profissional, vou pra uma Olimpíada, vou pro Mundial, entendeu? Mas com o passar do tempo, você vai criando isso com você, com o treinamento, tudo e com os resultados. Então, minha conquista mais especial é o Campeonato Pan-Americano em 2007. Em 2007 também foi muito legal, que foi o Campeonato Mundial. Meu primeiro Campeonato Mundial foi finalista, eu tenho oitavo. Depois do Campeonato Pan-Americano foi minha primeira Olimpíada que eu fui, em Beijing, em 2008. Então, essas foram as principais conquistas minhas, assim, que eu tenho mais afetividade por elas. Eu competi com a Malremagem, com grandes atletas, então era uma época muito forte, né? Principalmente no salto triplo, salto de distância feminino. Tinha mulheres incríveis, assim, na minha época. Então, o Campeonato Brasileiro sempre foi a minha porta de entrada pros campeonatos internacionais, pra Sul-Americano, Pan-Americano. Então, o que eu mais gostei foi um campeonato que eu consegui ali conquistar, subir no pódio. Tava extremamente disputado, assim, no meu último salto eu tava entre as cinco, eu não tinha medalha ainda. Então, eu consegui esse um centímetro a mais e aí eu fui como terceira do Brasil. Então, em 2018 foi quando eu parei, né? Aí foi quando a gente veio pra construir o estúdio. Um outro planeta que eu tô vivendo, uma outra era que eu tô vivendo, né? É engraçado, né? Agora eu tô do outro lado, agora eu sinto o que o meu técnico fala que ele sentia, né? Puta, você fica lá fora, você fica ansioso. E eu acho que pra mim é um pouco mais difícil levar isso, porque, assim, era uma coisa que eu fazia e fazia fácil. Aí, às vezes, minha atleta não consegue fazer, como que ela não conseguiu fazer isso? Aí eu tento processar aquilo e falar, não, não sou eu, é ela que tá fazendo, ela tá aprendendo. É assim, na minha pausa, quando eu parei, eu resolvi ter meus filhos, né? Eu sou casada com um atleta também, né? Essa virada de chave, como empreendedora mesmo, ele se deu quando o meu esposo resolveu parar também. Aí a gente se viu que teria que abrir algo pra continuar a ter aquela renda. Mas eu sempre tive o sonho de ter meu espaço, de ter uma academia e de poder cuidar da saúde das outras pessoas. O atleta, ele nasce. Você nasce com essa personalidade, né? Você nasce com esse padrão, com esse corpo. Mas aí você precisa gostar de fazer aquilo. Porque se você não gosta, o esporte é desgastante. Você treina seis horas por dia, todos os dias da semana. Você vive o esporte intensamente, 24 horas por dia. E você abre mão de muita coisa na sua vida. E aí, quando você gosta, a pessoa nasce com essa estrutura, o técnico, o profissional que tá ali, aí sim ele vai trabalhar aquela aptidão que você já tem, natural. Ele só vai te lapidar. Eu acho que a nova geração que tá vindo, que é muito importante, né? Você tá no esporte. É muito interessante, eu acho que, o desenvolvimento do ser humano na parte esportiva. Não só alto rendimento, mas você praticar esporte. Eu penso no esporte como ferramenta. Como ferramenta de construção, como ferramenta de cidadão, como ferramenta que a gente pode se inserir e que isso super dá certo.